Nesse caso, a quadrilha usava esses eletrodomésticos para guardar tabletes de maconha. A polícia já vinha investigando essa quadrilha, Rivarolha, pelo menos oito meses. E aí descobriu qual que era a logística deles. A droga era trazida do interior de Mato Grosso do Sul para Almoarama, no noroeste aqui do estado. E de lá era feita essa distribuição. Chegava para Matinhos e aí era distribuída para as cidades do litoral, também ia para Curitiba e aqui para Londrina. Aqui na cidade, a polícia apreendeu um dos líderes dessa quadrilha durante essa ação que a gente acompanha. Isso tudo foi feito em um bar aqui da zona leste, onde também funciona um salão de beleza. O homem que foi preso tem 46 anos, é Valdir Castorino da Silva, apontado como um dos líderes dessa quadrilha, que usava o freezer e a geladeira para guardar a maconha. No total foram oito presos, cinco homens e três mulheres. E a polícia apreendeu 765 quilos de maconha.